Eu queria agradecer rapidamente no início do vídeo aqui, eu queria usar esse espaço para agradecer a todo mundo que assistiu o vídeo de ontem e que comentou no vídeo de ontem. Muito obrigado a todo mundo que deu sua opinião, falou o que queria, eu falei o que queria no vídeo de ontem, dei a minha opinião, vocês deram a opinião de vocês, foi muito legal a interação. Muitas opiniões foram parecidas com a minha, muitas opiniões, acho que na verdade até mais, foram opiniões contrárias a minha, mas opinião, cada um tem a sua, é isso mesmo, faz parte. Agora tem um negócio que eu quero comentar, que os caras falam que mal de mim, que não gostam de mim, que eu sou isso, que eu sou aquilo, mas eles assistem o meu vídeo todo dia, que legal. Muito obrigado por você que não gostam de mim, que você que gosta ali do PVP e fica falando que eu sou o cara full PV, que vai me matar, vai fazer acontecer comigo, mas tu tá aqui todo dia. Muito obrigado por você, tá? Tamo junto, jovens, vamos pro Soft Thieves News. Fala aí, jovens de boas, aqui é o Caxi e hoje vamos esperar mais um vídeo de Soft Thieves, mano. No vídeo de hoje nós vamos estar falando sobre o Soft Thieves News que aconteceu ontem. Ontem tivemos o Soft Thieves News, pra quem não sabe o que é o Soft Thieves News, é um programa de notícias que a galera da Rare, os produtores da Rare fazem, e eles contam tudo o que aconteceu no jogo, as coisas que estão por vir. Então, hoje vai ser muita coisa nesse vídeo aqui, porque nós temos o Soft Thieves News, nós temos as coisas que estão por vir, nas próximas atualizações que o Joe Nathan falou, e temos também Tweet Drops, temos Tweet Drops, então fica ligado aí pra saber quais são os Tweet Drops, e fica ligado aí pra saber tudo que o Joe Nathan falou ali, as atualizações, falou um pouquinho de como que eles estão lidando com o Soft Thieves, e tem coisas reveladoras aqui. Então, se esse vídeo interessa, clica no gostei, se inscreve no canal, e vem com caixa, jovens, vamos que vamos! Bom, jovens, foi o seguinte, o Joe Nathan, eu não vou fazer a tradução simultânea de tudo que ele falou, não, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer um resumão, porque ele falou bastante coisa, só que teve algumas coisas que foram uma espécie de revisãozinha, só que teve muita coisa interessante que eu não sabia ali que ele falou, que foi bem bacana. Bom, bom, que bom, ele começa agradecendo a equipe por ter sido um bom mês de atualização, foi uma atualização muito boa, foi um bom lançamento da Season 1. Janeiro foi o maior mês entre usuários ativos do Soft Thieves, o maior mês em que eles tiveram o maior alcance de pessoas, ele fala que foi um sucesso a atualização, que foi muito bom, e que ele tá muito satisfeito com os resultados que obtiveram na atualização. E aí falou que a atualização, o mês de janeiro, desde o lançamento de Soft Thieves em 2018, foi o mês onde eles conseguiram uma quantidade maior de pessoas, jogando de alcance de pessoas, contas criadas. E em janeiro agora foi, desde o seu lançamento, em março de 2018, foi o mês em que teve maior quantidade de pessoas jogando simultaneamente. É bem complicado você falar sobre pessoas jogando simultaneamente, porque às vezes você consegue bater. A época do lançamento do jogo é complicada, eles conseguiram bater. Eles falaram que foi desde o lançamento, nunca teve tanta gente simultânea jogando o Soft Thieves, tem muita gente nos mares aí, né? Vamos que vamos, há quase 3 anos desde o lançamento, estar nessa posição com esses números é simplesmente incrível. Ele tá muito satisfeito com o desempenho de Soft Thieves, que infelizmente é um jogo que tá falindo, porque tem um monte de gente que tá falindo, né? Tá falindo. O Joey Naita, que é o produtor executivo do jogo, o produtor executivo lá do Soft Thieves, tá falando, nós nunca tivemos tantas pessoas, alcançamos tantas pessoas assim, e nunca tivemos tantas pessoas jogando simultaneamente como antes, né? Desde o lançamento. Mas tá falindo, segundo alguns aí, mas vamos que vamos, né? Ele agradece a todos que estão envolvidos, e todas as pessoas que têm contas criadas no Soft Thieves, e que jogam desde o início, e as pessoas que estão chegando aí, então tá agradecendo aí todos vocês aí, todos nós que estamos jogando o Soft Thieves, né? Acho que esse ano será o nosso maior ano, a Season 1 foi só o início, então tem muito mais coisas que eles estão programando, que eles estão planejando pra esse ano, e que ele tem uma, ele acha ali, né, que vai ser o maior ano de todos do Soft Thieves. Amanhã temos a nossa primeira atualização focada na qualidade de vida depois da Season 1. Então a atualização ainda é amanhã, vai focar correção de bugs, correção de lags, vai focar, é, é, todo mundo vai falar, mas o Hitchhack, eu ainda não tenho acesso, eu não tive acesso ao Pet Note. Falar uma informação aqui camuflada no meio dos panos, eu não tenho mais acesso a essas paradas antecipadas que eu tinha. Futuramente eu vou explicar pra vocês o que aconteceu, mas eu não tenho mais acesso a algumas coisas dessas. Então eu não tenho acesso ao Pet Note que vai sair amanhã, só depois que ele sair que eu vou ver se mudou alguma coisa interessante e falo aqui com vocês. Eles falaram que uma das coisas que eles estão focados, assim, estão com uma preocupação sobre a entrega da atualização para as pessoas, que eles queriam que tivesse o menor número de erros possíveis, e é por isso que devido a essa preocupação com a entrega da atualização para o público, que a gente tá vendo tanto clipe da atualização, eu já vi, nossa, só clipe que eles fizeram falando sobre o passe, tem muito clipe, muito clipe falando sobre o passe, praticamente um clipe muito parecido com o outro, mas eles estão preocupados que as pessoas realmente entendam como que funciona o passe. E agora que os eventos antecederão durante... Ah lá, e agora com os eventos que acontecerão durante esses dois meses, vamos intensificar e podemos fazer novos eventos ao longo do ano. Então a ideia deles é o seguinte, é intensificar os eventos, fazer eventos melhores, com mais premiações, e fazer muito mais eventos ao longo do ano. Então, se a gente tava esperando aí que seria tipo um evento por mês, a gente vai falar que vão ser mais, vão tentar intensificar a carga de eventos mensais aí, de acordo com o ano. Uma coisa que eu achei extremamente interessante, que ele falou que ele dividiu a equipe em três partes, e duas partes da equipe está trabalhando nas atualizações futuras. Duas partes da equipe já estão trabalhando, no caso, na Season 2, enquanto uma parte da equipe está focando em manter a atualização. Porque o que acontece? A atualização da Season vai durar três meses, e durante essa atualização que dura esses três meses, tudo que tinha que fazer de alteração de coisas novas no jogo já foi feito. Então, basicamente, a equipe que ficou trabalhando são pessoas que vão ter que manter o que já tem, fazendo algum tipo de correção, alguma coisa ou outra, mas o serviço não é tão árduo assim. Então, ele separou meio que a equipe em três e duas terças da equipe está fazendo já a Season 2, e atualizações futuras, eventos futuros, e um terço está mantendo ali a atualização. E algumas pessoas vão falar que é assim agora, ah, porque agora que nunca vão consertar o hit-rag, não sei o quê. E agora ele vai falar alguma coisa que pode ser o futuro do reparo do hit-rag, do conserto do hit-rag. Ele falou assim, que as pessoas não ficarem preocupadas por conta que ele fez essa divisão na empresa, porque, apesar disso, estamos trabalhando todos juntos, apesar de ter feito essa meio que separou a galera lá, as equipes, mas trabalhando todos juntos, e a equipe aumentou de tamanho. Nunca tivemos tantas pessoas trabalhando na equipe como antes, né? Nunca tivemos tantas pessoas trabalhando na equipe como antes, e à medida que o público está crescendo, eles estão aumentando a equipe. Então, a galera que trabalha no desenvolvimento do soft-teams eles estão contratando mais pessoal, estão aumentando o time de desenvolvimento de acordo com a quantidade de público que o soft-teams está pegando. Isso eu achei extremamente interessante e inteligente da parte do Drainator. Ele está crescendo a equipe de acordo com a quantidade de pessoas que eles estão atingindo. Uma coisa também que é bacana que eles estão aumentando é o número de parcerias com estúdios de desenvolvimento. Exemplo, quando eles fizeram o Battletoads, o Battletoads foi desenvolvido pelo Dallas. para um estúdio chamado Dallas. Então, o que ele está falando? Ele fala em uma parte ali do soft-teams News que eles estão trabalhando em parceria com entre esses outros estúdios para trazer melhorias para o soft-teams. Então, vamos supor, o Dallas trabalhou no Battletoads. Tem aquele outro estúdio que está fazendo o Wild... Caramba, eu esqueci o nome agora. Wild... É um jogo novo da Rare que eles estão fazendo. Eu não lembro o nome do jogo. Mas eles estão fazendo esses dois jogos ali e tem uma promessa de que vai sair alguma coisa referente a Banzukazu. Um monte de gente está cobrando e eles falaram que estão considerando a possibilidade de estar contratando estúdios terceiros para fazer o Banzukazu. Esses estúdios que vão trabalhar em desenvolvimento, eles vão ser estúdios parceiros da Rare. A tecnologia deles também vai entrar no soft-teams. Então, se os caras lá que fizeram o Battletoads tiverem alguma coisa de interessante para acrescentar o soft-teams, o Junaity vai trazer eles para ajudar no soft-teams. Esses estúdios parceiros para ajudar no soft-teams. Isso eu achei muito interessante porque, como a gente sempre comentou, tem muita gente que comenta de forma mais agressiva. Se não sabe consertar, paga alguém que saiba. Não é assim que funciona, entre aspas. Porque, na verdade, de certa forma, até assim. E eles meio que vão fazer isso. Então, toda vez que eles chamarem um estúdio para desenvolver um jogo de um parceiro, por exemplo, o Perfect Dark. O Perfect Dark não vai ser desenvolvido diretamente pela Rare, mas sim por um estúdio parceiro. E esse estúdio que vai estar trabalhando em Perfect Dark, ele pode ter alguma tecnologia, alguma questão de melhoramento, de otimização. E que o Junaity vai puxar isso para o soft-teams. Então, ele vai trabalhar na Rare em relação a... não focar no soft-teams, mas a Rare como uma companhia inteira onde vai estar usando tecnologias e conhecimentos de estudos parceiros. Eu achei isso muito interessante. Ele fala também a respeito do soft-teams News em si. Desse vídeo que vocês estão assistindo aqui no fundo, que é o soft-teams News. Ele fala que... já tem um tempo... antigamente, a atualização de... os vídeos que os criadores de conteúdo falavam para se comunicar com o público era semanal. Aí, depois, eles fizeram um soft-teams News falando que isso é tipo quinzenal. Só que eles falaram que está sendo muito... está sendo muito assim... não tem uma frequência... quando tem alguma coisa, eles fazem um vídeo. E eles falam que querem melhorar isso. Eles querem aumentar a quantidade de frequências de vídeos que eles fazem para se comunicar com a comunidade. Ele disse que não pode falar nada por enquanto, mas ele vai aumentar essa comunidade, essa quantidade de comunicação. Vamos lá. O que ele falou é o seguinte. Queremos aumentar a forma com que se comunicamos com o público pois tem algum tempo que deixaram de fazer os vídeos de informações semanais para o formato do soft-teams News. Mas tem sido periódico, né? O soft-teams News não tem sido com a frequência. E eles querem aumentar isso querendo dar a forma com que se comunicam com a comunidade. Ainda não posso falar sobre o... mas queremos melhorar a comunicação. Então ele vai melhorar ali a comunicação. Eu achei muito interessante reconhecer essa falta de comunicação aí e ele vai estar trabalhando para melhorar a comunicação. Daí depois ele começa a falar sobre as mudanças que eles fizeram. A primeira mudança... Uma das mudanças que eles fizeram foi a respeito de acessibilidades. E pela primeira vez eu vi algo que me afeta diretamente, cara. Agora na acessibilidade você vai poder botar a opção de mono direto no jogo. E isso, antigamente, para quem joga no PC não dá. Não dava para fazer isso. No PC é muito complicado era muito complicado você colocar o PC em modo mono. No Xbox ele já vem essa opção mas no Xbox o Series X que vem essa opção. Eu não sei se o Xbox One agora está vindo com essa opção mas também não dava para jogar em mono eles foram e botaram o South Thieves em mono. De repente, muita gente não sabe mas eu só escuto do lado esquerdo. Eu não escuto do lado direito. E jogar o jogo em modo mono para mim é muito bom que eu consigo ouvir as coisas saindo por um lado só. Que é o último lado que eu escuto. Então dá para ouvir as coisas no ambiente do jogo inteiro mesmo só com o lado do fone. Eu acho isso muito bacana. Então vai ter acessibilidade para você poder colocar o mono. Beleza? E aí eles estão focando nas acessibilidades para cada vez mais as pessoas possam estar se conectando com o jogo estar jogando o South Thieves cada vez mais eles estão melhorando a questão da acessibilidade para atingir um número maior de pessoas. Ele falou também que ele mexeu da forma com que as pessoas da Steam se conectam ao jogo. Vai haver melhorias para se você que joga na Steam você vai ter melhorias para a forma com que você loga e a forma com que você joga. Basicamente eles fizeram uma atualização em que antigamente para você conseguir chamar alguma pessoa mesmo jogando pelo Steam você tinha que chamar ela através do aplicativo do Xbox e a pessoa para te chamar também. E se você quisesse dar join no perfil da pessoa tipo assim o cara está com um barco lá, falta só você você teria que entrar no aplicativo do Xbox e dar join por lá. Acontece que agora não precisa mais você consegue fazer isso tudo direto pelo Steam você consegue chamar a tua lista de amigos pela Steam convidar os seus amigos pela Steam e você consegue entrar na partida de um amigo seu através dos amigos Steam não precisa mais do aplicativo do Xbox para fazer essas paradas muito bacana porque o aplicativo do Xbox é muito ruim para PC e aí vai ser muito bacana para a galera que já está acostumada a usar tudo pelo aplicativo da Steam aí eles falam também sobre o novo conjunto de velas beneficentes são as velas em que todo o valor arrecadado com a venda dessas velas é revertido para uma instituição e no caso a instituição a vela que vai ser vendida vai ser a vela da esperança o nome da vela ele vai ser revertido para o hospital Great or Mind Street Children é um hospital de crianças que cuida de crianças lá da Inglaterra então ele vai ser revertido para esse hospital muito bacana a ação deles ele pede o esforço para quem quiser para quem puder colaborar é só você comprar a vela que o dinheiro vai ser revertido para o hospital uma notícia muito boa a respeito do Xbox Series X ele fala sobre as otimizações sobre o 60 FPS não sei o que não sei o que só que ele falou o seguinte a comunidade pediu muito para que aquele set de skins do Duke aquele que eu já mostrei várias vezes em vídeo e em live que é o set de skins do navio que você ganha quando você loga o seu jogo através de um Xbox Series X ou Xbox Series S se você pegar os dois novos consoles da geração do Xbox e logar no Swifties você ganha uma skin completa de barco que é a skin do Duke acontece que isso só ia até maio desse ano e atendendo ao pedido da comunidade eles estenderam isso até novembro que é quando o Xbox Series X vai fazer um ano então eles estenderam você que ainda não comprou o seu Xbox Series X ou Xbox Series S vai ter até novembro para você conseguir comprar e logar nele não a tua conta do Swifties nenhum aparelho desse para você conseguir ganhar a skin achei muito bacana eles teriam estendido essa parte para dar oportunidade para mais pessoas conseguirem pegar ele fala sobre o monopoli também que eles estão fizeram o monopoli do Swifties e que dá para comprar esse monopoli direto pela loja da Hair a Hair Store lá então tipo assim falaram que é uma experiência que foi focada no Swifties que tem imersão coisa e tal coisa e tal é um monopoli com a aparência do Swifties mas eles falaram que estão trabalhando para que você que gosta do Swifties você vai ter uma experiência de monopoli totalmente diferente que te lembre muito o Swifties em si beleza então eles falam que vai ter a inserção do japonês no jogo e aí depois o idioma japonês isso vai ter muito mais pessoas jogando lá ele trouxe também os itens do Emporio Pirata depois o John McFlane fala sobre os itens que vão vir no Emporio Pirata e aí os itens que vão vir no Emporio Pirata aquele item que é um cara apontando e rindo aquele item vai ser grátis então assim que a atualização se você estiver vendo esse vídeo já sai atualização ou vai estar saindo atualização durante esse vídeo vai lá e garante já o teu emote faz o download da atualização assim que abrir entra no Emporio Pirata e pega aquele emote do cara apontando e rindo que ele é grátis beleza e a evento tem o festival de Hunter's Call o festival de Hunter's Call vai do dia 25 de fevereiro até o dia 18 de março e esse festival você vai conseguir pegar a Vale de Pesca das companhias eles ainda não disse o que vai ser o festival o que você vai ter que fazer mas esse festival vai rolar ali no finalzinho de fevereiro e até quase a metade um pouco mais da metade de março dia 25 de fevereiro até dia 18 de março e agora nós vamos amanhã começa uma nova jornada de Twitch Drops que eles vão continuar dando os itens da Fênix aqueles itens que parecem muito com itens de Aliança Mercante só que o Jorel lembrou super bem lá que são os itens lá daquela vela dos criadores de conteúdo quem fazia conteúdo quem faz live não sei o que que é da tripulação Creator Grill ganhou o item da Fênix Dourada e a vela da Fênix Dourada e agora vai ter esses itens aí para o Twitch Drop para todo mundo aí que quiser pegar é só pegar a Twitch Drop lembrando que para você pegar e garantir os itens do Twitch Drop você tem que assistir 20 minutos de uma transmissão de um parceiro oficial pela Twitch e lembrando que o parceiro oficial aqui que é parceiro do canal também é o Liga do Jorel então para você ganhar os itens do Swift Teams basicamente você tem que assistir 20 minutos da live do Liga do Jorel pela Twitch ele está na Twitch de segunda a segunda de 10 da manhã até as 5 da tarde cola na live do Liga do Jorel que é top demais divertidíssimo o cara é diferenciado e pra caramba e muito gente boa cola na live dele e se for colar manda um abraço para ele fala que eu mandei um abração para ele beleza tamo junto Twitch Drops vai do dia 19 até o dia 23 de Fevereiro então do dia 19 de Fevereiro ao 23 de Fevereiro vai ter Twitch Drops basicamente é esse final de semana até terça-feira vai começar amanhã e vai até terça e aí ele fecha o vídeo com uma criadora de conteúdo que fez um evento lá encheu o jogo de pólvora atirou explodiu tudo fez um efeito mó da hora e ele encerra o vídeo assim beleza bom muito obrigado por todo mundo que assistiu esse vídeo obrigado por quem acompanhou até aqui se você gostou desse vídeo e quiser ver mais vídeos como esse clique nas playlists que aparecerão na tela final obrigado por ter assistido valeu, falou e até a próxima